Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui da CoachKids. E lembrando que nessa aula a gente vai fazer algo muito legal. Na aula passada, na quinta-feira passada, a gente montou um dado. Lembram disso? Se você não assistiu, para aqui, assiste aqui nesse vídeo da aula passada. Ele é muito importante porque ele é o início aqui desse vídeo aqui. A gente vai precisar do que a gente fez naquela aula de quinta-feira passada, tá bom? A gente montou um dado, um dado eletrônico, né? Onde a gente apertava um botão e ele sorteava lá um número aleatório. Hoje nós vamos montá-lo, tá bom? Nós vamos montá-lo aqui com o Arduino. Eu trouxe aqui um Arduino Nano. É esse aqui, a gente vai montar com ele. Eu tenho aqui alguns LEDs. Ó, os meus aqui são azuis, né? Eu já perdi um aqui, porque eu acho ele. E tenho um botão, um push button, né? Ó, que a gente vai usar para sortear o... Para fazer o sorteio do número, certo? E a partir dele, nós vamos aqui, então, desenhar uma caixinha, um invólucro, né? Para ele, um dado, em formato de dado, para ficar legal. Nós vamos desenhar, imprimir. Vocês vão ver a impressão acontecendo, né? E depois, a gente vai montar isso fisicamente e testar, ver se funciona tudo certinho. Legal, não é? Tenho certeza que você vai adorar. Lembrando que vai ter surpresa aí nas próximas aulas, tá? Nas próximas semanas, eu vou trazer para vocês um presente, tá bom? Então, é só para quem está assistindo os vídeos aqui, tá legal? Então, acompanhe, continue acompanhando. Se você estiver gostando da aula aí, dá um joinha para a gente saber que você gostou e trazer sempre coisa nova aqui para vocês, tá bom? E vamos nessa, então. Vamos, a primeira coisa, vamos desenhar a nossa caixa. A ideia é a gente desenhar um cubo, né? Um dado, onde a gente vai colocar o Arduino dentro dela, vai esconder o Arduino lá dentro. Os sete LEDs, né? Que vão formar os números. E um botão para a gente fazer o sorteio. A gente poderia fazer ele com uma bateria, né? Colocar uma bateria e aí o ideal é que seja aquela bateria de 9 volts, tá bom? A gente põe dentro do dado. Como eu não tenho a bateria aqui, eu vou fazer ela conectada no cabo mesmo, tá? Eu vou fazer uma saídinha ali na caixinha para a gente conectar o Arduino no cabo. Então, ele vai funcionar sempre ligado no cabo USB. Mas, nada impede de a gente colocar uma bateriazinha lá dentro, tá bom? Mas eu vou fazer no cabo. Então, vamos aqui para o TinkerCAD para a gente fazer o desenho da nossa caixa, né? Vamos lá. Bom, a gente está aqui no Tinker, TinkerCAD. A gente vai entrar aqui em projetos 3D, né? Na aula passada a gente já usou ele para fazer a simulação. Então, a simulação está aqui, o circuito, tá? Depois eu mostro para vocês. Mas, já vamos direto para o desenho. Então, vamos criar um novo design aqui, ó. Liga aqui em criar novo design. Então, essa aqui é a parte de desenho 3D do TinkerCAD. A aula passada a gente viu a parte de simulação. Agora aqui, a parte de desenho 3D. E vamos, então, começar com um cubo, né? Um cubo aqui para fazer o dado. E a ideia é a gente medir o Arduino, porque eu quero que o Arduino caiba lá dentro certinho, tá bom? Eu vou usar um paquímetro aqui, ó. Tá certo? Para medir o Arduino. Então, o Arduino... Na internet a gente acha essas medidas, tá bom, pessoal? Mas eu vou usar o Arduino para ficar mais preciso. O meu Arduino aqui está dando 43,35 milímetros de comprimento, tá? A largura dele não importa, porque nós vamos usar um cubo, né? A largura dele aqui é 18 milímetros. Então, é menor do que o comprimento. Mas o comprimento aqui está dando 43,4, mais ou menos. Então, eu vou fazer uma caixa com um volume interno, né? Com espaço interno de 43,5. Eu acho que deve caber o Arduino bem justinho. Eu quero que ele fique bem justo mesmo, né? Então, vamos lá. Então, vamos pegar uma caixa de 43,5 por 43,5. E de altura também, 43,5. Desse jeito aqui. Ok? Ó, aqui. Essa aqui é a parte interna, a parte oca, né? Então, a gente vai precisar transformar isso aqui num orifício. Então, basta eu clicar aqui, ó. Então, isso aqui é um orifício. Calma que vai ficar fácil de entender agora. Eu vou chegar aqui para o canto. Essa é o volume interno da minha caixa. Eu vou fazer uma outra caixa agora, um pouquinho maior. Com 2 milímetros de cada lado maior. Porque aí a parede do dado vai ficar com uma espessura de 2 milímetros. Se a gente usou 43,5, eu tenho 43,5 de interno, uma parede de 2 milímetros de um lado e uma parede de 2 milímetros do outro. Então, 43 mais 2, 45, mais 2, 47. Então, o nosso cubo aqui, ó, externo, tem que ser de 47,5. Já, já vocês vão entender porque que eu estou pôr nessa medida. 47,5 por 47,5. Pronto, ó. Então, esse aqui vai ser o tamanho externo do cubo. E esse aqui, o oco, o tamanho interno. Então, nós vamos pôr uma dentro da outra. Eu vou alinhar eles aqui certinho, ó. Seleciono as duas peças, né. Selecionei as duas. Vamos lá. Centralizar ao meio, centralizar ao meio e centralizar ao centro. E vou juntar as duas peças. Juntei as duas. Ok. Agora, eu vou fazer, então, uma abertura aqui embaixo, né. Eu tenho que fazer uma tampa, na verdade. Então, também eu vou pegar uma nova caixa aqui. Aliás, eu vou pegar uma nova caixa não. Eu vou aumentar a altura daquela interna. Vou aumentar a altura dela aqui. Quer ver? 43, 47. Vou pôr ela com 49. 49,5. Que aí ela vai passar ali pra cima. Agora, eu vou alinhar novamente. Centralizado, centralizado. Deixa eu ver com que altura que ela tá aqui agora. Porque eu não posso centralizar ela aqui. 2 minutos. 1, 2 minutos. Dessa forma aqui. Pronto. Agora, na hora que a gente reunir elas aqui. Tá juntando. Não fez não. Pera aí. Vamos ver o que aconteceu aqui. Aí, agora deu. Ó. Então, a gente tem aqui uma caixa, né. Com 2 milímetros de parede. E eu vou fazer a tampa aqui agora. A tampa vai encaixar. Essa tampa. Eu fiz ela com 47,5. Vou fazer ela com 45,5. Pra ficar um pouco menor aqui. 45,5. E a altura, 2 milímetros. Essa é a minha tampa. Eu vou fazer o encaixe pra ela. É o mesmo. Seleciono os dois. Vamos alinhar. A altura aqui. Centro. Dessa forma. E eu vou. Não, é isso mesmo. Agora eu junto ela. Pronto. Então, a gente fez o encaixe pra tampa ali. E eu tenho a tampa aqui do lado. Certo? Então, essa é a nossa caixinha aqui. Aqui dentro, a gente vai pôr o Arduino aqui. Então, a caixa com o encaixe da tampa. Eu vou encaixar a tampa e o Arduino aqui dentro. E vou colocar também um botão e as posições dos LEDs. Eu vou virar a caixinha de cabeça pra baixo agora. Pra gente fazer a posição dos LEDs. Tá bom? Dessa forma. 70, 80 graus. Pronto. Agora ela está de boca pra baixo. E vamos posicionar aqui agora os LEDs. Vamos lá. Com cilindros. Isso. Ah! A gente precisa medir o LED, né? O LED, ele é de 5 milímetros. Vamos lá, vamos medir. Ó, tá dando 4,88, mais ou menos isso. Ele é de 5 milímetros. Então, vamos fazer o nosso cubo aqui, o nosso cilindro de 5 milímetros. 5 por 5. Com a altura dele, tanto faz. Vou posicioná-lo aqui. Deixa eu alinhar. Dessa forma. Agora eu vou contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E 10, 5. Dessa forma. Eu vou fazer uma cópia. Vou alinhá-lo também aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Vou fazer mais uma cópia. Alinhá-la ao meio. Dessa forma. Agora eu vou selecionar todas as formas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dessa forma. E vou colocar mais uma aqui no meio. Vamos alinhar. Centro. Centro. Então, ok. E aqui agora a gente junta tudo. Pronto. Agora a gente tem, então, a caixa com os furos para os LEDs. Os LEDs vão se encaixar aqui em cima. Tá certo? Então, a gente tem aqui agora. Na frente dele aqui, vamos fazer uma abertura para o botão. Para a gente apertar e ele sortear o número. Eu vou medir o botão. O meu botão aqui, ele tem, push bottom, ele tem 11,90. Com 11,90. 12. Eu vou arredondar para 12 para ele encaixar com uma certa folga. Depois a gente vai colar com cola quente. Tá bom? Então, vamos abrir uma, fazer uma abertura aqui de 12 por 12. 12. 12. 12. 12. Vamos lá. Pronto, então aqui a gente tem os LEDs, a posição dos LEDs aqui em cima e aqui a gente tem o botão. Então eu vou fazer aqui atrás, não, tá bom assim, vamos deixar dessa forma. Então aqui a gente vai ter que colar o botão aqui com cola quente, tá bom? Para a gente ver isso. Vamos fazer agora aqui uma entrada para USB. Então aqui ó, a gente tem a USB aqui do Arduino, não está dando para ver aqui no vídeo, mas aqui deixa eu passar para cá. Então a gente tem essa USB aqui e eu vou fazer um buraquinho para a gente encaixar ela, porque eu optei por fazer o nosso dado conectado via USB. Se você for fazer com uma bateria, aí você não precisa fazer essa entrada para USB, tá bom? É só colocar lá a bateria lá dentro ligada aqui no VIN do Arduino, tá bom? No meu caso eu vou fazer esse furo aí para o Arduino, tá bom? Vamos lá. Primeiro eu vou medir aqui, deixa eu medir aqui qual que é a altura que eu tenho que colocar, mais ou menos. 10,5mm, 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 eu vou colocar a abertura com 13mm de altura. E ela tem que ter 7,6mm por 13,75mm. Então vamos lá, vamos lá, vamos para o desenho. 13, isso aqui é só para a gente ter uma referência aqui. Agora eu vou desenhar aqui o meu furo que tem que ter 8,4mm. Então o furo, ele tem que ter 8 de largura e 4 de altura. Então ele tem que ter 8 de largura. Bom, e eu vou então virar a caixa aqui para a gente colocar essa entrada aqui, nessa parte de trás aqui. Agora vamos chegar ela lá. Esse aqui a gente pode apagar. Centralizar. Nosso centro. Dessa forma aqui. Dessa forma aqui. Deixa eu voltar ela aqui. 180, ó. Então aqui a tampa e a caixinha. Tá ok? Dessa forma aqui. Tudo bem? Então esse é o nosso desenho, o nosso dado. Tá bom? A gente vai agora imprimir. Eu vou preparar aqui a impressão. E você vai ver então o timelapse aí da impressão, como ficou. Tá bom? Vamos lá. Pera aí, deixa eu voltar para mim aqui. Ok, tá aí. Então vamos lá para a impressora agora, para vocês verem como foi o processo de impressão. E depois a gente volta com o processo terminado. Tá ok? Bora lá. Vamos todo mundo lá. E depois a gente volta com o processo de impressão. Bom pessoal, então a gente terminou a impressão, né? Foi lá, vocês viram aí a impressão, o timelapse. E o resultado final é esse daqui, ó. Então a gente tem aqui uma caixinha, ó. Do lado, deixa eu pôr do lado de cá. Do lado de cá é onde vai o botão. Do lado de cá, aqui. Aqui, onde vai a USB do Arduino. Aqui a gente tem, ó. Os furos para os LEDs. E a tampinha aqui, que ela se encaixa aqui em cima certinho. Tá ok? Então agora a gente finalizou o desenho. Vamos iniciar a montagem. Vamos aqui para a mesa agora. Vamos lá. Ó, então a gente tem aqui, deixa eu organizar aqui, né? Ó, eu tenho aqui o... Vamos pôr de cá. O Arduino. A minha caixinha, né? Pronta. O Arduino, o botão de dar o start no sorteio. Os LEDs aqui, são sete LEDs. No meu caso aqui, são LEDs azuis. E dois resistores, né? O resistor de 220 ohms e o resistor de 1K ohm. Tá ok? Tá certo? E vamos então começar pela soldagem dos LEDs, né? A gente viu que... Vamos voltar lá no nosso circuito. Peraí, deixa eu colocar a tela aqui. É este aqui. A gente viu... Aqui, esse circuito aqui, né? Que foi o circuito que a gente montou. Então, os LEDs todos ligados aqui, no GND, nos pinos de 3 a 9 e o botão ligado no pino 2. Então, a gente vai fazer essa mesma montagem, tá? E vai aproveitar o código também. Agora mesmo a gente volta aqui para pegar o código. Então, a gente vai aproveitar a montagem. A primeira coisa que eu vou fazer, então, é soldar todos os LEDs juntos aqui, ó. O negativo junto de cada um, tá bom? Eu vou soldar todo mundo junto e soldar no resistor, para depois ficar fácil a gente soldar lá na placa. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui para a nossa... Para a gente soldar aqui. Vou pegar um LED aqui. O LED, da mesma forma, você não vai conseguir ver aqui porque a imagem não vai focar aqui. Mas ele tem um lado dele aqui que ele é chanfrado, igual a gente tem aqui, né? Lembram aqui que eu mostrei aqui, ó? Que um lado dele é retinho, né? Então, no LED real isso acontece também. Tem aqui. Então, ele tem uma parte mais reta aqui. Essa parte é onde a gente vai ligar o negativo. Então, eu vou pôr o LED aqui. Deixa eu posicionar ele aqui. Abrir um pouco aqui os terminais dele. Vou pegar o fio, descascar a pontinha dele aqui. Dessa forma. E vou estanhar aqui a parte dele aqui. Dessa forma. E vamos, então, soldá-lo... Dessa forma aqui. Ó. Ok? Tá soldado aqui. Eu vou dar uma acelerada no vídeo aqui agora, né? Porque agora eu vou soldar todos os LEDs. Um ao lado do outro aqui. Tá ok? Então, eu vou dar uma acelerada no vídeo aqui, nessa parte da solda. Tá ok? Vamos lá. Tchau. Bom, pronto, né? Aqui a gente tem, ó. Todos os LEDs ligados aqui no mesmo fio, né? Que é aquele preto, né? Que vale aquele fio preto. Então, estão todos ligados aqui. Agora, essa outra ponta, a gente vai precisar ligar ela no resistor de 220 ohms, né? Então, eu vou pegar ele aqui. Vou cortar um pouco o terminal dele aqui, que está muito grande. Vamos lá. Vou colocar ele aqui. Aqui a gente pode cortar, né? Não vou precisar mais dele aqui. Vou estar na ponta do fio. Pronto. Então, ó. Como a gente fez lá na nossa simulação, o resistor... Vou pôr aqui mais longe. O resistor ligado aos terminais negativos do LED, ó. Dos LEDs. Todos os LEDs. Estão todos ligados aqui. Tá certo? Agora, nós vamos precisar ligar aqui os fios positivos, né? De cada LED. Então, a gente vai ligar aqui nos outros terminais aqui, um a um. Agora, é mais vários cabos aqui. Eu não tenho várias cores, né? Então, nós vamos ter que repetir. Eu vou pôr um verde. Eu vou colocar aqui um naranjado. Um vermelho. Um vermelho. Amarelo. Azul. E agora eu tenho que repetir as cores. São sete. Eu tenho um, dois, três, quatro, cinco. Vou pôr mais um amarelo. E um azul. Pois na hora de ligar, a gente tem que ficar atento. Então, vamos lá. No primeiro aqui, eu vou voltar pra cá. No primeiro, eu vou ligar com o fio naranjado. Deixa eu soldar o primeiro aqui. Dessa forma. E vou ligar aqui nesse terminal aqui. Dessa forma. Deixa eu tirar aqui. Pô, tá lá. Tira aqui. Então, ficou aqui. O LED, ó. Dessa forma aqui. Tá ok? Agora aqui também, eu vou dar uma acelerada no vídeo. Tá? Pra gente acelerar aqui e ligar os restantes dos LEDs. Vamos lá. Tchau. Pronto. Então, aqui, ó. A gente tem, então, todos os LEDs. Ó. Todos os LEDs. O marrom aqui é o negativo, que vai lá no resistor. E os fios coloridos são os outros três terminais aqui do LED, que vão ser ligados lá no Arduino. Eu acho que agora, a gente pode já soldar isso aqui no Arduino. Então, eu vou pegar o meu Arduino aqui. Localizar as portas. Ele tem esses terminais aqui embaixo. Eu não vou tirar, porque isso aqui é pra gente colocar ele no protoboard. Eu não vou tirar. Eu vou soldar aqui em cima. Tá bom? Mas, se você compra um novo, pode ser que ele venha sem esses terminais. Tá bom? Ele venha sem a solda. Ele vem no terminal pra você soldar. Então, aí não precisa pôr os terminais. A gente já solda os fios direto. Então, vamos lá. Deixa eu descascar aqui cada um. Decapar, né? Dessa forma. E aqui nós vamos ligá-los todos em sequência. Deixa eu limpar a mesa aqui. Vamos lá. Ó, vamos lá. Ó, aqui a gente vê que nós ligamos os LEDs do 3 até o 9. Então, vamos ligar nessa mesma sequência. É importante que isso aqui seja na mesma sequência. Que a nossa soldagem seja na mesma sequência, porque o programa foi feito pra essa pinagem. Então, vamos lá. Vamos voltar pra mesa aqui. Deixa eu ver. O pino... Começa no 3. O pino 2 está aqui. Já localizei o pino 3. Então, vamos lá. Vou colocar um arduin aqui pra facilitar um pouco, né? Vou colocar aqui nesse terminais aqui. Dessa forma aqui. Aqui, assim. E o pino 3 começa a... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pino 3. Pino 4. Tá lá soldado. Pino 4. Pino 5, soldado. Deixa eu pôr de lado aqui pra aqui, ó. Fica mais fácil todo mundo ver. Pino 6, soldado. Pino 6. Pino 7. Pino 8. E finalmente... O pino 9. Vou nem tirar daqui. Então, estão todos soldados aqui. Todos os LEDs, ó. Soldados aqui. E já vamos aproveitar aqui e soldar o resistor no GND. Vamos lá. O GND está aqui. Perfeito. Pronto. Pronto. O nosso conjunto de LEDs, agora já está tudo conectado aqui no nosso Arduino. Então, está tudo aqui. Isso aqui está virando uma bagunça de fio aqui, claro, né? Mas... Mas... Isso aqui vai ficar dentro da caixinha, né? Então, a gente vai esconder isso tudo aqui lá. A gente só tem que tomar cuidado pra não encostar nenhum fio, não fechar nenhum curto aqui no Arduino. Ora, vamos deixar aqui de lá. Vamos agora pro botão de start, ó. Ele está aqui, né? E vamos, então, ligá-lo... Ligá-lo ao resistor. E mais os fios que vão ligar no positivo e no negativo. Vamos lá. Deixa eu dar uma alinhada nos terminais dele aqui, pra facilitar depois o posicionamento na caixinha. Então, de um lado dele, a gente vai ligar o positivo, né? Vou voltar aqui pra tela pra gente dar uma olhada, ó. Pera aí. Vamos lá. Ó, então aqui a gente tem que ligar aqui... Um lado do terminal aqui no positivo, né? O outro lado no resistor e vai lá no grupino 2. E o outro lado do resistor lá no GND. Então, vamos lá. Dessa forma. Vamos pôr isso aqui pra cima. Eu estou com ele posicionado aqui. Então, esse aqui é o terminal... Que vai lá pro positivo. O outro é o terminal que vai pro resistor, né? E pro... Pra porta. Então, ela tem que ficar junto ali, né? Vamos... Então, o jeito de enrolar os dois aqui... Vamos lá. Vamos lá. Desta forma E o outro eu vou usar o meu fio marrom Que eu estou representando aqui o negativo com ele Ligar do outro lado ali do resistor Desta forma Então aqui a gente tem Três fios O negativo O vermelho aqui que é o positivo O azul Que está ligado no terminal Da chave junto com o resistor E o outro lado do resistor Que é o GND O negativo E agora Nós precisamos Já preparar a passagem dele Na caixinha Vamos ver O Arduino dá certo É, como está Faltando só ele aqui agora Nós já vamos passar ele aqui Por dentro da caixinha Para que a gente possa depois Acomodar todo mundo ali Desta forma aqui Vou descascar aqui Decapar a pontinha de cada um Prepararmos aqui Para a solda Que aí a gente vai soldar Lá nos terminais do Arduino Ok Vamos lá Ó Então O vermelho Ele é conectado nos 5 volts Os 5 volts Ele está do lado de cada Arduino Então Vamos lá 5 volts O marrom É o GND Nós temos um GND Do lado de cá Dessa forma E esse outro azul É O que vai No 2 No No terminar Usando Na porta Número 2 Pronto Está meio ruim Está meio ruim a imagem Aqui pessoal Mas Eu acho que vai dar certo Então agora É a gente encaixar Todo mundo aqui dentro Ok E agora sim A posição dos LEDs Aqui são importantes Vamos ver aqui agora Qual que é O LED O LED central É o LED Que está No pino 6 Então vou olhar Qual que está no pino 6 Aqui É esse aqui Esse aqui é o LED central Então vou colocar ele lá No centro Dessa forma Aqui E vou pingar um pouquinho De cola quente Lá dentro Ok Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Número 2 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto